A Televisão A Televisão A Televisão Na Televisão A Televisão Mandei uma carta, mandei sete telegramas Mas a malvada ainda não me respondeu Esta garota está usando de maldade Com orgulho e vaidade, com certeza me esqueceu Esta garota está usando de maldade Com orgulho e vaidade, com certeza me esqueceu A Televisão A Televisão A Televisão A Televisão A Televisão A Televisão A Televisão